Nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo, com o deputado federal Marco Bertaioli, presidente da Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo. Deputado, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberta. Prazer muito grande conversar com você. Muito obrigada. A internet deu uma travadinha, mas deu para a gente acompanhar o boa noite aqui. Vamos seguir tentando, deputado. Essa discussão com o meio empresarial não começou agora, já estava acontecendo há um bom tempo. Agora houve, portanto, essa decisão pela prorrogação. Mas há alguns estudos, alguns especialistas que dizem que há indícios de que a desoneração, no fim das contas, possa não gerar mais empregos ou garantir mais empregos, que seria o objetivo principal da medida. Qual é a sua visão sobre esses estudos, deputado? Olha, Roberta, primeiro nós podemos analisar que o custo para se contratar no Brasil, independente de desoneração ou não, é um custo muito alto. Hoje, um trabalhador com carteira assinada tem um imposto agregado de 28,8% sobre o seu salário. É um percentual extremamente elevado para um país que precisa gerar empregos urgentemente. A média dos países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico é na ordem de 15%. Nós custamos quase o dobro. Além disso, a desoneração não é uma não-tributação. É uma mudança da base de cálculo do imposto previdenciário. Ao invés de você taxar especificamente o salário do trabalhador, você muda essa alíquota para algo mais simples de ser calculado, que é o faturamento bruto da empresa. Portanto, empresas que empregam muita mão de obra não vão ficar fazendo conta para contratar mais um trabalhador ou não. Tributa-se o faturamento total, liberando essa empresa para novas contratações. Cada vez que nós pudermos não incidir imposto sobre o salário, nós estaremos, inevitavelmente, contribuindo para um aumento na geração de empregos e de contratações formais pela CLT. Mas, deputado, a desoneração deve gerar uma perda de arrecadação de aproximadamente R$ 8 bilhões no ano que vem. Isso não acabaria, não poderia gerar mais pressão por alargar ainda mais o teto de gastos no momento que a gente está tendo essa discussão por causa da PEC dos precatórios? Olha, Roberta, essas discussões precisam acontecer de uma maneira paralela. A primeira questão é desonerar o salário no Brasil, fazer com que as empresas tenham mais incentivos ou menos obstáculos para contratar trabalhadores formais. Em relação aos R$ 8 bilhões, essa é uma estimativa feita pelo governo nos últimos anos. Foi esse o valor apresentado agora em 2021. Mas nós precisamos colocar na balança qual é o custo de termos 15 milhões de desempregados no Brasil, como nós temos hoje. A relação com o teto de gastos, ela acaba sendo absolutamente necessária, porque nós vamos respeitar o teto de gastos, é preciso que ele seja respeitado, cada vez mais a previsibilidade orçamentária do Brasil aconteça. Mas, em paralelo com isso, como eu disse, é fundamental nós criarmos ou destravarmos a geração de empregos. E sem dúvida nenhuma, Roberta, a maior trava é o custo de se contratar. Deputado, a nossa analista em Brasília, Renata Agostini, tem perguntas para você também. Como vai, deputado? Boa noite. O senhor falava agora da conveniência de se desonerar a folha de pagamentos, ou seja, reduzir o custo de contratação para incentivar empregos. Bem, essa é uma plataforma do ministro Paulo Guedes desde lá dos tempos de campanha. Agora, a solução que ele colocava para possibilitar isso, já que o senhor mesmo está lembrando, olha, tem regra fiscal, tem renúncia fiscal, é preciso atenção, era ali um imposto sobre transações financeiras, uma ideia que nunca decolou. Gostaria de saber do senhor, que tipo de alternativa o senhor, outros da frente já debateram, para que a gente pudesse perenizar de fato esse tipo de solução e ampliar, porque no momento são 17 setores, mas há outros setores que também eventualmente necessitam de incentivo para a contratação. Renata, você está absolutamente correta. O governo, nesses últimos meses, colocou essa questão na mesa, como compensar a desoneração da folha de pagamentos. Mas veja, essa desoneração nunca ocorreu dentro do governo do presidente Bolsonaro. Ele nunca viu esse custo, porque ela vem desde 2011. Portanto, não é um dinheiro novo que deixa de entrar a desoneração já bastante antiga. Portanto, não há que se falar em compensação, quando se mantém 17 setores da economia brasileira com a desoneração. O que nós, da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, defendemos, é que nos próximos dois anos, que é o tempo que será alargada essa desoneração, nós possamos claramente, responsavelmente, discutir um programa de desonerar a folha de pagamento de uma maneira ampla, geral e irrestrita, para que a gente possa verdadeiramente ter o índice dos países da OCDE, que é em torno de 15% de encargos sobre a folha de pagamento, e não 30%, como é no Brasil. Então, aumentar a base de segmentos econômicos desonerados é a nossa meta. Aí, sim, há que se falar de medidas compensatórias, que o governo deve estar estudando, deve estar propondo. Mas sempre, Renato, e você sabe disso, é preciso estabelecer prioridades. Qual é a prioridade do Brasil hoje, após dois anos de pandemia? É gerar empregos. Nós temos 15% da nossa população economicamente ativa, desempregadas, desalentados, subocupados, trabalhando de uma maneira informal. Isso, sim, é prejudicial para o sistema econômico e previdenciário brasileiro. Caio Junqueira também tem perguntas para o senhor, deputado. Fala, Caio. Oi, deputado. Boa noite. Deputado, quais outras medidas aí podem ser implementadas em favor do emprego? E dessas medidas, com certeza o senhor sabe quais são. Houve alguma sinalização pelo governo, pelo Palácio do Planalto, nessa semana em Brasília, que vocês fizeram uma mobilização? Olha, Caio, primeiro, prazer em falar com você. É uma alegria muito grande poder debater esse assunto com você. Nós conversamos também sobre a geração de empregos para os jovens brasileiros, para o jovem aprendiz de 14 a 24 anos. Se, numa escala geral, nós temos 15% de desempregados no Brasil, da população economicamente ativa, quando nós vamos para o extrato de 14 a 24 anos, nós vamos para números de 50% de jovens buscando o seu primeiro emprego, buscando a sua primeira oportunidade, o seu primeiro degrau. Há uma iniciativa sendo estudada pelo governo para subsidiar a contratação desses jovens na condição de aprendizes dentro das entidades certificadoras. Quando um jovem é contratado na condição de aprendiz, é preciso que uma entidade certifique que aquele jovem verdadeiramente está atuando dentro do aprendizado. Há um estudo dentro do Ministério da Economia, que nós estamos acompanhando, de subsidiar o investimento da ordem de 3, 4 bilhões para subsidiar a contratação de jovens aprendizes do Brasil. Essa, sem dúvida nenhuma, seria uma grande medida, altamente positiva, para buscar essa primeira oportunidade de trabalho para os jovens brasileiros. Então, é uma outra medida aí acontecendo em paralelo, que pode ser anunciada brevemente. Eu espero que seja, a Frente Parlamentar defende que seja, para que a gente possa gerar oportunidade de trabalho para todas as faixas detalhes.